Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser com mais um vídeo aí, com mais um capítulo do livro Alegria e Triunfo. Nós estamos aí no capítulo... Estamos mais da metade já, né gente? No capítulo 8, A Direção Intuitiva. Então já contei a história desse livro aqui pra vocês. Quando eu conheci, eu estava passando aí por uma dificuldade, né? Já tinha um pouco desses conhecimentos, já tinha na verdade um pouco desses conhecimentos e esse livro acabou aparecendo aí na minha vida e me ajudou bastante aí na mudança de mentalidade. Mas como eu falei pra vocês que tudo é prática, nós precisamos continuamente, constantemente estar praticando isso na nossa vida, né? Porque a gente esquece de praticar, alcança um degrauzinho ali, tá bem, tá tudo bem. Ah, não vou fazer hoje porque eu tô com preguiça. Ah, não vou fazer. E vai deixando a vida aí, como diz a música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e tá tudo bem. E a gente sabe que não é assim, né? Quando a gente deixa a vida nos levar sem prestar atenção, sem ter consciência dos nossos pensamentos, sem ter consciência das nossas atitudes, das nossas ações, a gente vai pra onde, gente? A gente vai se enfiando cada vez mais aí na Matrix, né? No mundo aí onde o povo vive, somente no mundo fenomênico, acontecendo um monte de coisas aí. Então, tudo está na mente. Conforme você pratica, vai mudando tudo aí ao seu redor, né? Então, é praticando que nós vamos, o quê? Alcançando aí a nossa perfeição. Então, conforme você pratica, você alcança a sua perfeição, tá bom? Então, vamos aqui pro nosso capítulo do livro Alegria e Triunfo. O capítulo passado foi do amor, o amor. Então, a força do amor aí foi muito lindo, aquele capítulo. Se você não viu ainda, corre lá pra ver, tá bom? Capítulo 8. A direção intuitiva. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 3, 6. Nada será demasiadamente grande para realizar-lhes, se conhecer-lhes o poder de vossa palavra e seguir-lhes a voz da vossa intuição. Pela vossa palavra, poreis em atividade forças invisíveis e conseguireis refazer vosso corpo ou remodelar vossos negócios. É, portanto, de suma importância que escolhais as palavras exatas e estabeleçais cuidadosamente a afirmação que desejais catapultar no invisível. Deveis saber que Deus é vosso suprimento, que há um suprimento para todo pedido. Pois disse Jesus, pedi e recebereis. Olha só o que ele fala pra gente escolher, o que eu falo pra vocês, né? Pra nós escolhermos a nossa afirmação com muito cuidado e que tenha conexão com os nossos desejos, com os nossos pedidos aí. É o que ele tá falando aqui, né? E aí, quando você coloca a sua palavra, vai colocar em atividade as forças invisíveis aí pra tudo contribuir com a realização, com o desenrolar aí de alguma situação que você esteja passando. Porém, é necessário que deis o primeiro passo. Muitas vezes me perguntaram o modo mais certo de agir para obter resultados. Respondi, afirmai o que quereis e não façais mais nada em relação a esse ponto, enquanto não receberdes uma orientação definida. Em seguida, pedi para ser desguiados afirmando, Espírito infinito, revelai-me o caminho e fazei-me saber se devo fazer alguma coisa para conseguir aquilo que vos peço. Olha só que legal aqui que ele fala, né gente? Afirmai o que quereis e não façais mais nada. Em seguida, pedi para ser desguiados afirmando. Lembra que eu falo pra vocês que eu faço aquela afirmação, né? Todas os dias, todas as noites eu sou guiada, eu recebo orientações da minha potência infinita de qual o melhor caminho para manifestar o amor, a riqueza, a prosperidade, a paz, a harmonia de Deus em minha vida hoje. Então, olha aí como que é importante as nossas afirmações e ele está falando pra gente justamente para nós sermos guiados aí pelo Espírito infinito, pela nossa potência infinita, pelo nome que você queira dar, pela centelha, pelo ser interior, pelo ser superior, tá bom? A resposta virá pela intuição ou inspiração, como por exemplo, uma observação casual de alguém, um trecho de livro, etc. Essas respostas, às vezes, são extremamente exatas. Por exemplo, conta uma esoterista americana. Uma senhora desejava uma grande quantia de dinheiro. Fez seu pedido com as seguintes palavras. Espírito infinito. Abri o caminho para o meu imediato suprimento. Que tudo o que é meu por direito divino, seja por mim recebido em grande abundância. Acrescentou em seguida, dai-me uma direção definida. Fazei-me saber se tenho de fazer alguma coisa. Recebeu imediatamente o pensamento seguinte, dai 100 dólares a F, nome de uma senhora que a tinha ajudado espiritualmente. Tendo-se dirigido a essa senhora, ela respondeu-lhe, Esperarei até ter-des outra informação antes de me dar-des o dinheiro. Dispôs-se, pois, a esperar. E mais tarde, encontrou outra mulher que lhe disse, Hoje dei um dólar para uma pessoa. Essa quantia era para mim, um tanto como 100 dólares para vós. Essa informação constituía, na realidade, uma direção certa sobre o que devia fazer. De modo que ela compreendeu que era justo dar os 100 dólares. Tal quantia foi uma dádiva que constituiu uma verdadeira colocação de dinheiro, pois pouco tempo depois recebeu de um modo extraordinário uma grande soma. O dar abre caminho para o receber. Afim de produzir desatividades em vossas finanças, deveis dar. O pagamento dos dízimos, ou a distribuição de 10% dos lucros para as obras de caridade, é um antigo costume judaico. E sempre que seja feito de coração, produz um aumento de negócios. Muitos dos maiores capitalistas americanos seguem essa prática, que afirmam nunca ter falhado. A décima parte de vossos lucros, sendo assim distribuída em sementeira, volta para vós como as bênçãos dos beneficiados, e multiplicada. É indispensável, porém, que a dádiva seja feita com amor e alegria, pois Deus ama a quem dá alegremente. Então a gente tem muito disso, né gente? De, ah, como que eu vou dar dinheiro e vai faltar? Porque daí a gente entra na escassez, né? A minha avó, ela tinha esse hábito de sempre estar doando 10% de todo o salário que o meu avô recebia, e ela fala que nunca faltava nada na casa dela. Então sempre vinha gente comer, antigamente era muita gente, né? Então sempre tinha gente comendo em casa, e sempre foi assim. Ela fala que nunca faltou nada, nunca faltou nada pra gente, assim. Deveis pagar com alegria as vossas dívidas. Todo dinheiro que tiverdes de despender para os vossos compromissos e compras, deve sem receio ser abençoado com sentimento de alegria e abundância. Esta atitude mental vos tornará senhores do dinheiro e das vossas circunstâncias. Está em vossas mãos obedecerdes a estas regras, e então as vossas palavras abrirão grandes reservatórios de riquezas. Então, tem até várias afirmações, né? Todo dinheiro que eu gasto volta pra mim multiplicado. Nos preceitos desse mês aí de março, está vindo muito nessa quebra, né? De estar falando muito sobre trabalho, sobre doar trabalho, serviços, né? E ele está quebrando muito paradigmas, muitas crenças aí que nós temos. E aqui no livro também, ele fala pra gente doar aí de coração, sem... E quando a gente for comprar, quando for pagar uma dívida, sempre está agradecendo por aquele dinheiro. Então, ou outras afirmações, que nem eu falei, todo o dinheiro que eu pago volta pra mim multiplicado. Ou também, quando você está pagando esse dinheiro que eu estou investindo aqui, ajudando pessoas que contribuíram pra luz chegar na minha casa, pro telefone chegar na minha casa, pra eu poder conversar com as pessoas, fazer negócios. Todo esse dinheiro que eu invisto no meu bem-estar, volta pra mim multiplicado, porque eu estou ajudando outras pessoas aí também. Então, a gente começa a mudar aí um pouco de estar pagando dívida. Sois vós mesmos que limitais vossos suprimentos pela vossa curta visão espiritual. Podeis conseguir uma grande realização de riqueza se agindo sem receio. Não impedirdes que ela se manifeste. Sois vós mesmos que limitais vossos suprimentos pela vossa curta visão espiritual. Podeis conseguir uma grande realização de riqueza se agindo sem receio. Não impedirdes que ela se manifeste. A vossa visão mental deve andar de mãos dadas com a vossa atividade. Como fez aquele homem que gastou quase tudo na compra de um bom casaco. Lembra dessa história? Não sei se vocês viram nos capítulos anteriores aí. Então, é conforme você usa o dinheiro. Conforme você está gastando o dinheiro. Com qual finalidade que você está gastando o dinheiro? Com qual finalidade você está comprando algo aí pra você? Então, se você está comprando algo, sentindo aquela falta que vai faltar. É realmente o que vai acontecer aí na sua vida. Realmente vai faltar porque você está pagando aquilo com dó. Ah, não sei se eu devo fazer isso agora. Ah, acho melhor esperar. E aí vai, compra. E aí você vai passar aquela necessidade mesmo. Esta lei pode ser ilustrada pelo seguinte fato relatado por uma esoterista americana. Procurou-me uma senhora e pediu-me para fazer uma afirmação com o fim de que conseguisse uma posição. Então, fiz o seguinte pedido. Espírito infinito, abri o caminho de uma colocação justa para esta mulher. Nunca deveis pedir simplesmente uma colocação. Mas sim a colocação justa para vós. O lugar que a mente divina escolheu para vós. Pois esse será o único realmente satisfatório. Em seguida, dei graças como se ela já tivesse recebido. E para que esse lugar se manifeste rapidamente. Muito em breve, ela teve três ofertas. Duas em Nova York e uma em Palm Beach, Estados Unidos. E ela não sabia qual desses lugares havia de preferir. Aconselhei-a a que pedisse uma direção definida. Estava para terminar o prazo e ela ainda estava indecisa. Quando certa manhã me telefonou. Hoje, ao levantar-me, senti o perfume de Palmeiras. Ela já estivera em Palm Beach e conhecia a fragrância daquela cidade. Respondi-lhe, muito bem, se daqui sentis o perfume de Palm Beach, é porque certamente tereis que ir para lá. E ela aceitou aquela posição, na qual teve grande progresso e prosperidade. Muitas vezes, a direção intuitiva vos vê inesperadamente. Como se vê pelo seguinte caso relatado pela mesma esoterista. Certo dia, passava por uma rua, quando senti repentinamente um forte impulso para ir a uma padaria que se achava a um ou dois quarteirões acima. A minha razão resistia, discutindo. Lá não há nada de que precisais. Entretanto, tinha aprendido a não raciocinar e dirigir-me para a padaria. Entrei e lancei um olhar para tudo o que ali havia. Nada encontrando de que precisasse. Porém, ao sair, encontrei uma mulher em que pensara muitas vezes e que tinha grande necessidade do meu auxílio. Verdes, portanto, que muitas vezes procurais uma coisa e encontrais outra. A intuição é uma faculdade espiritual e não dá explicações, mas simplesmente aponta o caminho. Quando alguém vos presta auxílio mental, muitas vezes recebereis indicação do que deveis fazer. A ideia que se apresenta pode, não raro, parecer fora de propósito. Porém, Deus frequentemente leva por caminhos misteriosos. Uma instrutora esotérica relata que certa ocasião, ao dar suas lições, tinha combinado com os alunos que cada um havia de receber uma orientação sobre a sua vida. Terminada a aula, uma senhora se dirigiu a ela e disse Enquanto estávamos fazendo a concentração, tive a ideia de que devia tirar a minha mobília do depósito e alugar um apartamento. Ela fora para curar-se de uma moléstia. A instrutora respondeu-lhe que sabia que, tendo o seu lar, melhoraria de saúde e acrescentou Creio que vossa moléstia, que é um estado congestivo, proveio de ter desguardado vossos móveis. O congestionamento das coisas produz congestões no corpo. Violastes a lei do uso e vosso corpo está pagando por isso. Então é aquela coisa, né gente, de você estar só acumulando, acumulando e não usar, como eu falei pra vocês. E no outro capítulo falou também, né, que você usa e você não usa, deixa guardado lá. Como eu falei, quantas roupas que eu tinha que eu deixava guardado. Ah, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. E isso você está fazendo o que? Fechando aí o fluxo de prosperidade na sua vida e até adquirindo aí uma doença, né, uma moléstia no corpo. É o que ela está falando aqui, que tudo é mental mesmo. Portanto, agradeci a Deus pelo estabelecimento da ordem divina na mente, no corpo e nos negócios daquela senhora. Não refletis quando os vossos negócios reagem sobre o vosso corpo. Entretanto, é verdade que para cada moléstia existe um correspondente moral. Foi o que eu falei, cada coisa que existe no nosso corpo existe uma correspondência. O que está acontecendo fora, que está influenciando aí o seu corpo, a sua saúde. Pelas afirmações de que vosso corpo é uma ideia perfeita na mente divina, podereis obter cura instantânea de vossa moléstia. Porém, se prosseguirdes em vossos pensamentos destrutivos de avareza, raiva, medo, crítica e condenação, a moléstia voltará. Jesus Cristo sabia que toda moléstia provinha do pecado e, por isso, admoestou ao leproso, depois de curá-lo, que fosse embora e não pecasse mais, para não lhe acontecer coisa pior. Portanto, para que a cura seja permanente, é preciso que a alma, a mente subconsciente, seja lavada completamente e o estudante da ciência espiritual, procure que essa correspondência seja perfeita no íntimo. Então, o que ele está falando aqui, né? Do pecado, não peques mais, não volte com aqueles pensamentos que você tinha, com aquelas ações, com aquelas atitudes, com aquelas palavras. O pecado nada mais é que isso, né gente? Sair da rota aí do seu progresso, da sua prosperidade, das suas bênçãos. Diz-se Jesus Cristo, não condeneis para não ser descondenados e não julgueis para não ser desjulgados. Muitas pessoas atraíram para si a moléstia e a infelicidade por terem condenado aos outros. Aquilo que alguém condena nos outros atrai para si. Como, por exemplo, citarei um caso relatado por um esoterista. Certa pessoa, minha conhecida, achando-se nervosa e irritada pelo fato de seu marido tê-la abandonado por outra mulher, veio procurar-me. Ela condenava a outra e dizia continuamente. Ela sabia que ele era casado e não tinha direito de aceitar as suas atenções. Respondi-lhe, deixai de condenar aquela mulher, abençoai-a e concordai com a situação, porque, do contrário, atraireis a mesma coisa para vós. Não deu ouvidos às minhas palavras e um ano ou dois mais tarde, por sua vez, apaixonou-se por um homem casado. Se criticardes e condenardes, estabelecereis uma corrente mental que vos arrastará para aquilo mesmo que julgais mais feio nos outros. A indecisão é uma pedra de tropeço em vosso caminho. Para vencê-la, repeti a miúde a afirmação seguinte. Recebo continuamente a inspiração direta de Deus. Tomo rapidamente decisões certas. Essas palavras se gravarão em vosso subconsciente e logo vos darão uma disposição alerta, ativa e capaz de seguir o caminho reto sem hesitação. É a questão da escolha, né, gente? Quando eu falo aqui, quando você não escolhe, você já escolheu não escolher. Então, a indecisão nada mais é que isso daqui. Então, ele fala para a gente fazer esta afirmação que é muito boa. Recebo continuamente a inspiração direta de Deus. Tomo rapidamente as decisões certas. Ou escolho rapidamente a opção certa, mais acertada para mim. É coisa prejudicial e destrutiva pedir guia e direção aos entes do plano psíquico, onde reina a pluralidade de modos de pensar e não a mente única e infalível. Se abrirdes as vossas mentes para influências subjetivas e entidades psíquicas, vos tornareis joguetes de forças destrutivas. O plano psíquico é consequência dos pensamentos terrenos da humanidade, sendo um plano de atividades opostas. O indivíduo pode ali receber mensagens do bem ou do mal. Aqui, vou abrir um parênteses aqui quando ele fala de entidades psíquicas, né? Na verdade, quando você não está no bem, quando você está na dúvida, você não está ouvindo o teu ser interior. Porque quando a gente está conectado, a nossa intuição é muito certeira. Você não tem dúvida daquilo. Então, abri um parênteses aqui porque é muito difícil você receber algo assim. Se você está no caminho aí de Deus, sempre orando, sempre em linha reta, vamos dizer assim. Então, não tem como você, a não ser que você esteja aberta para isso, né? E pelo que a gente está estudando aqui, por tudo que nós estudamos e aplicamos e praticamos, no nosso caso aqui é praticamente impossível. Porque nós estamos sempre aonde? Na direção de Deus, na direção da mente cósmica, sempre nos comunicando com a mente cósmica. A gente não deixa nada de fora entrar. Então, isso já é... nós já colocamos uma redoma aí porque a frequência não bate. Então, não tem como. Não tem como vir até nós porque nós estamos em outra frequência. Não conecta. A numerologia e a astrologia são ciências reais, mas, como toda ciência material, não vão além do plano material, dos efeitos e do karma. E se seguirdes a leis espirituais, podeis colocar-vos acima de suas influências. Foi o que eu acabei de falar, né gente? Eu acabei nem lendo esse parágrafo aqui, mas foi o que eu acabei de falar. Exatamente isso. Uma esoterista americana, que devia ter morrido há muitos anos de conformidade com o seu horóscopo, ainda vive e é chefe de um dos maiores movimentos para o progresso moral e espiritual da humanidade. É preciso ter-lhes uma mentalidade muito forte para neutralizar-lhes uma predição do mal. Você vê? Dificilmente a vossa vontade e a vossa razão poderão lutar contra as forças fatais do plano psíquico, representadas pelas influências planetárias e as sugestões de um ambiente desfavorável. Porém, se unirdes vossa mente consciente a super consciente, vossa vitória será certa. E nos momentos mais difíceis, um aviso intuitivo vos livrará de agirdes de um modo prejudicial. Para vencer-lhes essas influências, é preciso afirmar-lhes, toda predição de mau acontecimento falhará. Todo plano que não foi feito por meu Pai Celeste será dissolvido e desfeito. Só o que estiver determinado pelo ideal divino se realizará. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Como eu falei para vocês, cada um tem uma maneira de falar, mas acaba tudo no mesmo lugar, gente. O pensamento cria tudo. Cria a nossa realidade, cria a nossa vida. Então, foi exatamente o que eu falei. Não tem como as forças externas, psíquicas, ou alguma pessoa de fora, agir na sua vida. A não ser que você esteja aberto para isso, como uma cartomante, como uma leitura de mão, leitura de búzios, astrologia, numerologia. Tudo isso é conforme você está aberto, porque o destino, ele não é imutável. Nossa vida é mutável, nossa vida inteira é mutável. Então, tudo pode ser mudado conforme a nossa vontade. Todavia, quando vos for feita uma predição de felicidade, bem-estar ou riqueza, aceitai-a e esperai o resultado, o qual se manifestará pela lei da expectativa. Aí você fala, né? Ai, Cris, mas aí então eu posso esperar o bem e não posso esperar o mal? Sim! A gente precisa sempre estar esperando o bem. Como eu falei para vocês em outro preceito aqui, em outro vídeo, que até o Kryon, o Sanger Man fala, né? Quando a gente, a gente sempre quer saber o que a gente fez em vidas passadas, em regressão, em hipnose, a gente quer saber o que a gente fez de mal. Por que a gente não quer saber o que fez de bem? Procura saber o que você fez de bem, porque a gente é 100% bom, a gente é 100% bem. Mas a gente vai atrás do quê? A gente vai atrás do negativo. A gente vai atrás do medo, porque a gente acostumou, habituou a isso. Então, vamos mudar aí o nosso pensamento. E ele fala aqui, né? Vamos pensar no... Vamos aceitar esse resultado aí, o qual se manifestará pela lei da expectativa. Então, tenha expectativas boas. Porque tanto as boas como as ruins vão se manifestar. Qual que você quer que se manifesta na sua vida? As ruins ou as boas? Eu quero as boas. Já escolhi. A vossa vontade deve ser aplicada em apoio da vontade universal. Desejo que se faça a vontade de Deus. Deve ser sempre o vosso lema de conduta. Eu já falei aqui, né? Teve até uma palestra que eu ouvi do Hélio Couto, quando eu estava estudando lá o caminho das palestras. Que ele falou que teve uma senhora, que tem o Pai Nosso. E ele fala, seja feita a sua vontade. E diz que ela falou assim, como que eu vou deixar fazer a vontade dele? E se a vontade dele não for a minha? A vontade de Deus, gente, sempre vai ser a nossa vontade. A não ser que a gente coloque o que na frente? O nosso ego. O nosso ego não quer que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. E se é vontade de Deus, vai ser o que? Sempre para o nosso melhor. Sempre para a perfeita ordem divina na minha vida, na sua vida e na vida de todas as pessoas ao nosso redor. Como eu já falei em outro preceito, Deus não sacrifica nenhum filho seu. É vontade de Deus que tenhais os justos desejos de vosso coração. E deveis aplicar a vossa vontade para manterem em vosso pensamento a ideia da perfeição sem duvidades. Com a fé. Então, do coração, aquele desejo ardente, aquilo que você quer. Não importa o porquê você quer. Muitas teorias aí, muitas pessoas entram. Ah, por que você quer isso? Não tem porquê, gente. Você quer porque você quer. Não tem um motivo porquê você quer. Você quer porque você quer. E está tudo bem. Deus não vai julgar o teu querer. A não ser que esteja prejudicando alguém. Aí, não é que Deus vai julgar. Mas aí você vai estar recebendo aquilo de volta. Tá bom? Não é que Deus está julgando e está fazendo você pagar. Não. Acabei de falar isso. Para a maioria, é mais fácil ter medo do que ter fé. Por isso, a fé exige um esforço de vontade. Até voltando naquele comentário da potência infinita aqui, né? Que ela fala que aceitou noê, né? O Masaharu Toniguchi. Com os ensinamentos do Joel Goldsmith. Não é que entrou em atrito. É porque dependendo do jeito que a pessoa escuta. E dependendo do jeito que a pessoa fala. Cada um vai entender de uma maneira. Mas não tem como, gente. Esses ensinamentos entrarem em atrito. É tudo mesmo pensamento. Só que cada um, como eu já falei. Cada um teve uma experiência. Então, ele vai falar de acordo com a experiência que ele teve. O Joel vai falar de acordo com a experiência que ele teve. Como ele está falando aqui. Do esforço. Que ela falou que... Ah, ele fala que a gente não precisa fazer esforço mental. Sim, nós precisamos. Porque nós estamos num mundo fenomênico. Onde só aparecem pra nós. Quando a gente quer ver, né? Eu não vejo nada. Só aparecem pra gente coisas ruins. E aí, você vai ficar atrás. Como que você vai mudar seu pensamento? O Joel chegou num patamar que ele passou pela experienciação. Então, quanto mais experiência você tiver na sua vida. Mais você vai mudar. Mas não é simplesmente. Ah, eu não vou pensar. Ah, não tem como, gente. É você que tem que dominar os pensamentos. E pra dominar os pensamentos, a princípio, no início, vai ser sim um esforço. Mas depois, vai se tornar o quê? Natural. Normal. Fluído. Gostoso. Leve. Mas tem que praticar. E tem que se esforçar. Sim. A proporção que despertardes vossas forças espirituais, reconhecereis que toda desarmonia exterior é correspondente a uma desarmonia interna. Se tropeçardes e caírdes, é porque tropeçastes e caísteis em vossa consciência. Certo dia, um estudante de ocultismo, enquanto andava pela rua, estava criticando e condenando em pensamentos uma conhecida sua. Dizia mentalmente, aquela mulher é a mulher mais desagradável que existe na terra. Nesse momento, três escoteiros, ao dobrarem a esquina, foram de encontro a ela e a feriram gravemente. Lembrando-se do seu erro, em lugar de condená-los, ela fez imediatamente apelo à lei do perdão e saudou a Deus na mulher que antes condenara. Os caminhos da sabedoria são sempre agradáveis e cheios de paz. Tendo feito o vosso pedido ao universo, deveis estar preparados para surpresas. Muitas vezes, tudo vos parecerá correr mal, porém, na realidade, está indo tudo muito bem. Até ontem eu tive uma aula e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Quando a gente está aqui no caminho, a gente está estudando e a gente está praticando, o universo insiste em mostrar para a gente o que está acontecendo, esfregar na nossa cara. E a gente tem que o quê? Não é isso que está sendo manifestado para mim. Eu estou esperando a minha manifestação. Não é isso que está acontecendo. Pode, mas não é isso. Eu não estou enxergando. Viver como poliana mesmo, né gente? Por exemplo, referem que uma senhora ouvira falar que não havia prejuízo na mente divina e, portanto, nada que lhe pertencesse, podia perder. Tudo o que tivesse perdido, ser lhe aí restituído ou teria seu equivalente. Alguns anos antes, havia perdido 2 mil dólares em prestar a essa quantia a uma parenta, que ao morrer não fizera menção do dinheiro no testamento. Ficou ressentida e irritada e, não tendo documento, nunca receberam o dinheiro. Por fim, resolveu negar a perda e receber os 2 mil dólares do Banco do Universo. Teve que começar perdoando a mulher que emprestaram o dinheiro, pois o ressentimento e a falta de perdão fecharam as portas desse banco maravilhoso. Fez a afirmação seguinte, Nego o prejuízo, não há perda na mente divina, portanto, não posso perder os 2 mil dólares que me pertencem por direito divino. Quando uma porta se fecha, outra logo se abre. Ela residia num prédio de apartamentos que estava à venda. Nos contratos, havia uma cláusula pela qual, se o prédio fosse vendido, os inquilinos teriam 90 dias de prazo para mudarem-se. Repentinamente, o proprietário desrespeitou o contrato e aumentou o aluguel. Assim, foi vítima de nova injustiça. Porém, desta vez, não se perturbou. Abençoou o proprietário e disse, Se o aluguel foi aumentado, é porque serei mais rica, pois Deus é meu suprimento. Novos contratos foram feitos para os novos aluguéis. Porém, por um esquecimento divinamente determinado, a cláusula dos 90 dias não foi incluída. Logo depois, o proprietário teve oportunidade de vender o prédio. Todavia, em consequência do engano dos últimos contratos, os inquilinos tiveram mais de um ano de prazo. O agente ofereceu a cada inquilino 200 dólares para desocuparem o prédio. Diversas famílias saíram, porém, três ficaram, inclusive essa senhora. Passaram-se uns dois meses e o agente tornou a voltar. Dessa vez, disse a mulher, Aceitais desfazer vosso contrato pela quantia de 500 dólares. Ela havia proposto aos inquilinos que tinha ficado, que agiriam de combinação. E se lhe falassem novamente de mudança? Devia, pois, consultá-los. Dessa vez, disse a mulher, Aceitais desfazer vosso contrato pela quantia de 500 dólares? Ela havia proposto aos inquilinos que tinha ficado, que agiriam de combinação, se lhes falassem novamente de mudança. Devia, pois, consultá-los. Estes responderam, Se vos ofereceram 500 dólares, certamente vos darão 2 mil dólares. Assim, ela recebeu um cheque de 2 mil dólares para sair daquele apartamento. Este caso foi certamente um notável exemplo da ação da lei e a injustiça aparente que lhe fizeram. Foi um meio de abrir caminho para o resultado. Ele prova que não existe prejuízo e que quando o indivíduo estabelece essa base espiritual, recebe tudo o que lhe pertence do grande reservatório de todo o bem. Restituir-vos, ei, os anos que os gafanhotos comeram, disse o profeta Isaías. Os gafanhotos são as dúvidas, os temores, os ressentimentos e os arrependimentos da mentalidade inferior. São esses os maus pensamentos que vos roubam. Portanto, diz a sabedoria iniciática, ninguém dá para uma pessoa e ninguém lhe tira, senão ela mesma. Estais neste mundo para dar-lhes provas de Deus e testemunho da verdade, e só podereis dar provas de Deus fazendo surgir a abundância da necessidade e a justiça da injustiça. Provai-me aqui neste momento, disse o Senhor dos Exércitos, senão vos abrirei as portas do céu e derramarei uma bênção, que não haverá lugar suficiente para contê-la. A obediência à direção intuitiva é a coisa mais importante que tendes para a vossa orientação na vida, e sem ela passareis a vossa existência no erro e no insucesso. Estais habituado a pedir orientação à vossa mente consciente, porém, esta só pode orientar-vos de acordo com as experiências do passado. O futuro, todavia, não depende daquelas, e circunstâncias imprevistas podem alterar completamente os vossos planos. Então, isso daqui é a mesma coisa que o doutor Joy Dispenza fala, né gente? Que nós somos, que a gente vive no passado, a nossa mente consciente só conhece o passado, o nosso subconsciente está repleto de experiências passadas, nós não conhecemos a nossa experiência futura. É exatamente o que ele está falando aqui. Entretanto, se seguirdes a voz da intuição, isto é, a direção dada por vosso Cristo interno sobre o que deveis fazer, jamais cairás em erro. Exemplo, um filiado no círculo esotérico tinha todo o seu capital colocado numa companhia. Correndo um dia os olhos pelo jornal, veio a saber que essa companhia estava em falência, e essa notícia o deixou muito aflito, impedindo-o de dormir naquela noite. Entretanto, lutou para acalmar-se, e fez com persistência a afirmação seguinte, confio no supremo espírito do bem. O que for verdadeiramente meu, ninguém me pode tirar. No dia seguinte, levantou-se mais cedo para ir à casa do diretor da companhia, e apesar de ter perguntado à sua esposa se tinha alguma ideia do que devia fazer ou dizer, resolveu dirigir-se a ele sem ter noção alguma do que havia de falar. Ao descer do bonde, em frente da casa para a qual se dirigia, recebeu uma ideia clara do que lhe convinha expressar. Ao recebê-lo, o diretor manifestou a mesma ideia que ele recebera intuitivamente, e assim foi fácil ao nosso irmão convencê-lo a assinar um documento, garantindo-lhe o capital que depois lhe foi restituído gradualmente. Pode-se demonstrar facilmente que recebeis vossas melhores ideias do plano superconsciente, ou de vosso Cristo interno. E é fato conhecido que ninguém realizou grandes coisas no mundo sem ter estado em contato frequente com esse plano. Até Einstein fala, Einstein, Nikola Tesla, Henry Ford, todos esses grandes industriais daquela época, eles sempre falam que tiveram sempre uma inspiração, sempre tiveram aí ideias, né? E receberam essas ideias do plano espiritual. Eles nunca negaram isso. Se vos habituardes a manter vossa mente em contato com o vosso Cristo interno, em intervalos frequentes, nunca vos faltarão as ideias necessárias para a realização de vossas aspirações. Sejam quais forem as vossas dificuldades, descobrireis invariavelmente os meios de vencê-las completamente. Todas as vezes que vos encontráis numa situação difícil, procurai antes de tudo entrar em contato com o vosso Cristo interno, e receber dele a indicação de que deveis fazer para resolver bem a vossa dificuldade. Assim, evitareis complicar a vossa situação e perder tempo numa orientação errada, cujas consequências não podeis prever. O conhecido escritor americano Henry Morgan relata numerosos casos de direção intuitiva, entre os quais citarei os seguintes. Ao terminar uma reunião em que havia falado sobre o tema Para Encontrar-des o vosso próprio centro divino, um inventor se dirigiu a mim e disse, Tive uma admirável experiência esta manhã. Enquanto vos escutava, a parte mais complicada de uma invenção sobre a qual havia trabalhado meses se tornou clara para mim. Uma senhora que se achava próxima ouviu aquelas palavras e disse, Coisa extraordinária! Devo dizer ao Sr. Morgan que, ao ouvi-lo, recebi a inspiração para o plano de três novelas, parecendo-me que as estava escrevendo, pois a inspiração me parecia coisa passada. Os conselhos e fatos que vos tenho apresentado aqui, para orientar-vos na conduta que deveis ter, de acordo com as leis espirituais deixadas por Jesus Cristo, e confirmada pelos esoteristas modernos, se destinam, por assim dizer, ao tornar para vós palpáveis os efeitos das silenciosas forças espirituais, por cujo intermédio conseguireis realizar todas as vossas aspirações, sem prejuízo para ninguém, e sempre no mais perfeito acordo com as leis da harmonia, do amor, da verdade e da justiça. Olha só que coisa mais linda que ele fala, né, gente? Nós estamos terminando aí, vamos ter que ler outro livro para a gente continuar nos nossos ensinamentos aqui, e não quebrar essa corrente maravilhosa que nós estamos fazendo aqui. Ele fala que, por que ele coloca aqui esses depoimentos, essas histórias, né? Que é para nos inspirar mesmo, para a gente realmente acreditar aqui, os conselhos e fatos que vos tenho apresentado aqui, para orientar-vos na conduta que deveis ter, de acordo com as leis espirituais deixadas por Jesus, e confirmados pelos esoteristas modernos, se destinam, por assim dizer, a tornar para nós, para vós, palpáveis os efeitos das silenciosas forças espirituais. Então, por isso que ele mostra aqui para a gente nesse livro, por isso que eu falo que esse livro, gente, ele é um livro realmente de cabeceira, é um livro para você ter aí, para você estar lendo sempre. O Bob Proctor, tem alguns vídeos aqui, mas o Bob Proctor, que também é um aí do novo pensamento, da lei da atração, ele fala que tem um capítulo que ele leu até internalizar, e é isso que eu estou fazendo aqui com os preceitos, né? A gente não está lendo um todos os dias, mas por isso que eu falo para vocês, leiam na descrição, que nem se vocês tiverem o livro aí, leia aquele, escute aqui o capítulo, leia o capítulo vocês aí sozinhos, no livro de vocês, ou um PDF, ou algo assim, para vocês internalizarem, porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente internaliza esse conhecimento, mais fé, mais confiança, mais amor aí você vai ter nesses ensinamentos, mais confiança mesmo, mais fé mesmo, mais acreditar, mais crença, mais hábitos bons, vocês vão começar a adquirir, e na verdade aqui também, você vai começar a ter aí uma conexão maior, com a mente cósmica, com a nossa mente super consciente, que ele fala, que ele chama a mente cósmica, Deus, universo, é a nossa super consciência, é a nossa alma, que é onde desce aí para a gente, é onde se manifesta, as nossas vontades, que na verdade, a gente sabe, que são vontades de Deus aí, de se manifestar na nossa vida, né gente? Eu espero que esse capítulo tenha sido maravilhoso na vida de vocês, e esse capítulo foi o capítulo 8, a direção intuitiva, então quanto mais você usar a tua intuição aí, mais coisas boas acontecerão na tua vida, porque você está deixando o que? Deus trabalhar em você, tá bom? Você está soltando todo o fardo aí, e o próximo capítulo é o capítulo 9, o plano divino de vossa existência, tá bom gente? Eu espero vocês aqui, quarta-feira que vem, com mais um capítulo aí, do livro Alegria e Triunfo, um beijo, eu amo vocês, fiquem em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito, potências infinitas, vocês são magníficos, maravilhosos, que vocês tenham mais uma semana aí, mais do que abençoada, tá bom? Até quarta-feira que vem, com o próximo capítulo do livro, Alegria e Triunfo, capítulo 9.